O ex-presidente romeno Ion Iliescu foi acusado de crimes contra a humanidade por ter estimulado uma violenta passeata de mineiros contra um protesto da oposição em 1990. Quatro pessoas morreram e mais de mil ficaram feridas nos incidentes. Se for condenado, o ex-presidente de 85 anos pode pegar 25 de prisão. A promotoria acusa Iliescu de ter convocado milhares de mineiros a Bucaresti para acabar com um protesto que bloqueou o centro da capital da Romênia durante semanas. Na ocasião, centenas de pessoas consideradas inimigas do regime foram agredidas. Também aconteceram centenas de detenções e as sedes dos partidos de oposição foram saqueadas. Ao fim de sua incursão na capital do país, que espalhou o terror entre os moradores durante três dias, Iliescu agradeceu aos mineiros por seu elevado senso cívico. O ex-presidente declarou em 2005 que não tinha nada para censurar e que seu indiciamento seria uma vergonha nacional.